Tudo bem com vocês? Na minha andança aqui por Minas Gerais, veja onde que eu estou galera, ó Rio São Francisco, tô aqui em Três Maria e eu vou mostrar pra vocês na frente o rio, o tão formoso As águas do São Francisco estavam por cima da ponte É isso aí galera, vai dando seu like, deixa seus comentários Se inscreva no canal pra me continuar fazendo as filmagens aqui pelas minhas andanças em Minas Gerais E vamos lá mostrar o Rio de São Francisco pra vocês Chegando aqui, o tão famoso Rio São Francisco E eu tô aqui nele, ó Ó, veja, galera Esse aí que é o Rio do tão famoso São Francisco E a ponte aí, mencionada na música Veja a altura dessa ponte, o Rio chegar nessa altura aqui E eu tô gostando muito de estar conhecendo os lugares aqui de Minas Ah, mas na esquerda ali galera, tá a barragem, tá? Eu vou lá mostrar também a barragem pra vocês Mas precisa de muito like Muito... Muitos comentários seus aí O Rio tão famoso, que eu já falei E aí galera, ó Quando você... Igual eu vou fazer um vídeo meio diferente aqui, aproveitando Um vídeo de conscientização No canal Recimário Quando fala, ó Economize água, economize energia Tá aí, ó Motivar o tamanho desse rio Pela história, ele é muito bem maior Não sei qual o ponto que ele é maior Mas só que... Veja aí, estreitinho Muito pequeno Mas tá a barragem dele ali, ó A barragem de Três Maria Da empresa Furnas E é onde que gera toda a energia aí Da maior parte do Brasil Eu vou mostrar pra vocês também a barragem lá Então é por isso, ó Fazendo um vídeo Aproveitando Conscientização pra galera aí, ó Como economizar água Economizar energia Ó, pra você ver O Rio Aparentemente Tá conservado Mas com um passo Cidade próximo, né Vai saber se tem algum Poluente ou não Isso aí galera Eu vou ficando por aqui Com essas imagens do Rio E eu espero vocês no próximo vídeo Vá deixando seu like Deixe seus comentários Compartilhe esse vídeo Pra mim continuar fazendo aqui As filmagens Da minha andança Por Minas Gerais Fechou? Fui!